35 anos de tradição e bons negócios, é claro que eu estou falando de Elias Imóveis. Aqui vocês encontram muitas oportunidades de compras, locação e muito mais, não é mesmo Natália? Isso, hoje nós estamos com uma oportunidade aqui de uma casa nova, próxima da Bernardina de Campo, três dormitórios sendo uma suíte, cozinha tipo americana, duas vagas de garagem. Fino acabamento. Excelente acabamento, todo em porcelanato, com janelas sassazacas. Uma casa realmente incrível, tenho certeza que a sua família vai adorar. Venha aqui, venha conhecer, falar com a Natália, falar com os corretores aqui do Elias Imóveis. Fala pra gente da outra oportunidade, apartamento, hein? Nós estamos com um apartamento aqui no Alto da Cidade, o espaço Felicitar, apartamento novo, com área de lazer completíssima, piscina, churrasqueira. Temos a oportunidade de um dormitório e dois dormitórios. Telefone e endereço, Natália? 21063555, Araújo Leite, 333. Dá pra acessar o site também. Eliasimóveis.com.br Vem agora mesmo, Elias Imóveis.